Voltamos com o Madison Voltamos com o Madison Quem acompanha o canal vai entender Voltamos com o Madison Eu gosto do jogo Uma parada do cofre, eu fiquei um tempo Voltamos, voltamos com tudo Eu sou esperto, guardei o save Vamos com tudo, aqui quem vos fala é Junior Da nerd até o caroço Vamos com tudo Vou carregar aqui a parada, eu já estava fechando o jogo Já estava fechando já Foi, não foi? Selecionei Esse loading dele é grande Eu parei aqui, tu lembra? Fiquei meio possesso Falei assim, nego, não aguento mais relógio Descobri sem querer Parado Ah, isso é maravilhoso Aí O jogo em si é muito bom O jogo em si é muito bom Aí com certeza tem que fazer alguma coisa com relógio Dá uma corrida aí, Madison O jogo é bonitaço Muito maneiro, muito legal Muito bem feito É que realmente esse negócio do cofre me encheu o saco Tá ficando possuindo Eu não sei Se eu quiser pegar a história lá Ele conta sobre o Possessão O que o corpo começa a sofrer com a possessão Ah, é isso aí É isso aí Ardência Delírios Aí ó, já estava parado aí pra ver É a parada do cofre Lógico que eu peguei minha colinha Pra mim não dá Porra Muito chato Muito chato O jogo é super legal O jogo é super legal Bem maneiro É que eu Tem puzzles bem inteligentes Sei que nunca jogou Só para o lado do cofre Que eu realmente tenho um lance Então eu acho chato pra caramba Tem a minha cola Deixa eu ver se eu lembro Ah Lembrei Pô, o coroa está cheio de grana O coroa está cheio de grana O coroa deixou um monte de coisa aí A única coisa que ele vai pegar é a chave dele Está possuído O cara possuído não quer Não quer dinheiro Caralho, o coroa guardou bastante grana aí Ele está nem interessado Eu jurava que ele ia pegar o dinheiro Eu falei assim Vou pegar o dinheiro não sair da casa Acabou o jogo Pode escolher o final É a grana Olha só Olha só Olha só os moinhos de dólar Moinhos Montanha de dólar Caraca Caraca Essa chave aqui é para o quarto do vovô É para o quarto do vovô O quarto do vovô Olha só Vamos usar a chave aqui Olha só Olha só Está ele e o vovô Uma foto bem legal Bem antigona Aí eu tenho essa parada da pedra Cara Desconsciência é o quarto do papai O que aconteceu E ele surtou Só tem falta da coroa Olha só Olha o paquete aqui Para salvar o pássaro O Alebi Soltou pelo ar Deixando todos os seus amigos para trás A cobra debaixo do rato ficou Enquanto o tubarão nas profundidades este plano desenhou Só tem doente mesmo Olha tem a Então já tem as paradas aqui A cobra Tubarão Coelho E tem um rato Então a gente vai descobrir a parada Vamos ver se tem mais uma coisa para pegar Eu lembro que eu tenho um negócio só Então Eu peguei o relógio Eu tenho um relógio de cimento Olha tem outra coisa aqui Ah então dá para pegar Porque aí você tem o Tem um Olha tem um desse Olha tem outro desse E tem o relógio Então você pode fazer o macete do pássaro Eu não sei o que tem aqui dentro Tenho a mínima ideia Tinha uma foto Não tem nada Não tem nada Não tem nada Bem legal Bem legal Coelho Tem que desvendar agora o O roso aqui Vamos de novo Para salvar o pássaro Alebre soltou pelo ar Deixando todos os seus amigos para trás A cobra debaixo do rato ficou Enquanto o tubarão nas profundidades Esse plano desenhou Para salvar o pássaro Para salvar o pássaro Alebre soltou pelo ar Deixando todos os seus amigos para trás Alebre soltou pelo ar Deixando todos os seus amigos para trás Mas A cobra debaixo do rato ficou 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 Então está ao contrário né Isso 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 aqui é debaixo do rato Não pode pegar Está debaixo do rato Então posso botar outra coisa aqui? Será? Não bota Não bota Isso é pesadão Então A cobra ficou debaixo do rato Será que tem que botar aqui? Será que o relógio se encaixa aqui? O relógio Nossa maravilhoso O relógio fica aqui O relógio não é tão pesado O relógio Aí você bota o Coisa aqui debaixo A cobra ficou debaixo do rato Será que tem que pegar o grande? Bota o grande aqui A cobra ficou debaixo do rato A cobra ficou debaixo do rato A cobra ficou debaixo do rato Mas este plano desenhou O que barão As profundidades Este plano desenhou Então É, pode ser que aqui Se você tira o relógio Bate a lebre ali A lebre Nem foi botar a lebre não A lebre O rato acerta A lebre saltou pelo ar Como que essa lebre salta pelo ar? A lebre saltou pelo ar Tem que botar alguma coisa aqui então Tem que botar alguma coisa aqui então A lebre saltou pelo ar Tá certo Tá certo A cobra A cobra O rato abaixo da cobra Ó Debaixo do negócio Só que pode trocar né Posso tirar esse aqui Botar esse aqui ó Ih, não tem nenhum Tem mais nenhum Então Então Vou tirar ele aqui Botar esse aqui Botar esse aqui Vou tirar um poste do relógio E uma cidade debaixo ó O rato é debaixo da cobra Saltou Saltou Será que o relógio aqui? Será que o relógio aqui? Agora o macete está aqui O macete está aqui O macete está aqui, meu amigo Tubarão Tubarão Tem dois né Deixa eu ver Um Tem dois cimentos Eu acho que o relógio não é para usar aqui Então Vamos botar um aqui Vai meu filho Isso aqui tem um cara Então é isso aí cara Não tem não Sacanagem Podia abrir né Podia abrir Podia abrir É um posto bem misto assim Não é difícil Mas aqui está certo cara É porque assim Eu botei o pesado aqui mas Pode ser que o pesado seja em outro lugar Viu? A cobra debaixo do rato Ah cobra debaixo do rato Botei o contrário Botei o contrário Botei o contrário cara Totalmente o contrário A cobra debaixo do rato Seguro Eu achei que eu acerto Então vamos aqui Então bota esse A cobra A cobra O que é mais pesado né A cobra Que eu boto aqui debaixo do rato A cobra debaixo do rato O que é mais pesado É o contrário Agora aqui é o seguinte Se não funcionou aqui Eu tenho outra pedra? Não tem nada Não tem nada Então vamos trocar Vamos botar o relógio aqui Vamos ver se estourou Botamos o relógio aqui A lab saltou Será que tem que botar alguma coisa no relógio? O relógio não fiz ainda né Ele falou que está desmontado Entendeu? A gente falou que está desmontado o relógio Botei certo agora A cobra debaixo do rato A cobra debaixo do rato ficou enquanto o tubarão nas profundidades Este plano desenhou O tubarão nas profundidades É meu amigo Então o tubarão Profundidade Quer dizer que ele é Que ele tem que estar ali Botei errado Bota aqui Profundidade Porque ele está então muito baixo Eu estou entendendo isso aí Vamos ver Profundidade Esse plano desenhou Você bota aqui Será que fica debaixo? Deixa eu ver Então tem que botar o menor ali Que é É a cobra debaixo do rato Não é isso? Cobra debaixo do rato Então tem que trocar Abril? Toma O que eu fui pegar no Abril? Cara, não sai mais não Então eu fiz certo Não fez barulho Não fez nada Não fez barulho Ah porra, que barulho desgraçado É cara Tá rodando lá ó Tem que tirar foto Tem que tirar foto Tem que tirar foto Tem que tirar foto Então eu fiz certo É isso mesmo Profundidade Que delícia né Essas fotos nunca tem nada Nada, nada, nada Esse é o livro que todos estavam falando É isso que a mulher falou debaixo do... A mulher falou debaixo do... A mulher falou debaixo do interagir Vamos abrir Há muito tempo atrás havia uma criatura cujo nome era desconhecido Ela nunca foi vista em companhia e sempre viu sozinho Em uma noite muito fria A temperatura caiu Ela começou a se sentir mal e dormiu por dois dias No terceiro dia ele acordou, a luz havia sumido, a doença era tão forte que seus dois olhos já haviam caído Ele desceu da cama e começou a engatear procurando seus olhos que deviam estar em algum lugar Blue knees É assim que de tanto engatear seus olhos ficaram roxos e seus olhos imediatamente se perderam Até hoje ele ainda não consegue encontrá-los Mas isso não é desculpa para deixar ele procurá-los Tem que achar o olho Meu Deus cara Agora é melhor ficar alerta e manter a luz acesa Porque sua própria visão está em jogo E você pode perder seus olhos Meu Deus Ela tem medo da luz Luz e algo brilhante para se proteger Que doente cara Meu Deus Ah meu Deus Isso aqui é Lays of Fear Eu ainda falei essa semana, é muito difícil ter um jogo tipo Lays of Fear Muito difícil Ela começou a jogar Quarto mudou viu Olá meu Deus Olá meu Deus Olá meu Deus Você tem uma vovó bem estranha... Como assim algo brilhante? Eu não tenho algo brilhante não, cara! Não tem nada não, vamos botar esse aqui Também não vai usar o bloqueador de cabelo Algo brilhante para se proteger Ah, meu Deus, você está ferrado, eu vou morrer, né? Tu morre aqui? Ah, beleza, hein? Que bagulho maneiro, hein? Quem está com medo de sair daqui? Fica por aqui, cara Vamos ficar por aqui, beleza Bem gostosinho Que tal ficarmos por aqui? E esse negócio de... Esse negócio do meu... Ele não dá mais dica não Quatro de oito Quatro de oito Tá fechado Não me jame Tem que botar o caderno aqui? Não, não tem nada Tem que tirar uma foto aí, então Ah, viu? Vou tirar uma foto Ele é meu Tem muita coisa, né? Deixa eu ver Cara, eu não sei o que tem ali não Ah, dá para ver aqui Tem um monte de olhos, cara Meu Deus Um monte de olhos Tem que procurar os olhos Então é isso Tem que procurar os olhos Um monte de olhos Tem que procurar ainda agora Que beleza Que delícia Olha aí, rapaz O jogo é interessante, mas... Meu Deus, estou com medo, cara Oi Cara, não dá não Não consigo, cara Que palavrão saiu Meu Deus Que? Que porra foi essa, cara? Meu Deus, cara Não foi errado É um negócio muito aqui dentro, hein? Caraca 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 Acho que é o jogo mais sinistro que eu joguei foi o Madison Meu Deus, cara Agora ferrou Falou que tem que ter luz Meu Deus Para lá não tem nada, né? Meu Deus, cara Doente do inferno Olha lá, voltou aquela desgraçada daquela estátua para ali Ah, puta Hum, mudou tudo Ih, cara Sumiu um monte de coisa Caraca Sumiu um monte de coisa, cara Mudou aqui o quarto, ó Até me importa essa desgraceira Segurar Caraca 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 Meu Deus O verso doente do inferno Caraca Caraca Cara Mudou tudo, mano Tem que fazer aqui, não? Tirar uma foto de novo Não, aí não, aí também já passa o Dermite Pode jogar fora, não tem nada não O cara que tava com medo, sabe o que, é daquelas partículas que eu não arma Eu acho que não corre o dela Olha a foto ali Colocionagens azuis, tinha uma foto azul ali esquisita Olha, uma colecionagem azuis Muito sinistro, né Madison é sinistro Olha, tá fechado aqui Não deu muita coisa, cara Será que o banheiro é o banheiro ainda? Não vou entrar no banheiro não, cara Caralho, mudou tudo, cara Esse aqui, tava lá em cima se não me engano Puta merda Puta merda Tinha uns quadros pra botar na parede, tu lembra disso? Agora ferrou, não sei não Tem coisa de novo, ó Tem coisa de novo, ó Tem coisa de novo, ó Vai ser doente do inferno A mulher fala como se a música fosse de festa junina, né Que desgraçada Viu, é isso mesmo Não gosto de olhar no alto, né Não tem nada a ver isso aqui É, meu amigo Você procurava pra trás de você Você procurava pra trás de você Que maravilha Ah, ô Meu Deus, cara Ih, não sei que parte da casa é aquela Ah, vai pro inferno, mano Vai pro inferno Vai pro inferno Vai ter bicho aqui Ah, esse aqui não tem Não tem nada aqui Ih, mudou tudo, ó Não tem nada não Pode, pode, pode apagar essa porra Cheio de barata Meu Deus, cara Meu Deus, cara Ai, meu Deus Vou olhar pra trás, cara Puta merda Puta merda Logo fechou o olho Ué Puta aí pra mim Que merda Que merda Que merda, cara Será que ali eu toquei até o fim? Corre aí, medicine Será que eu toquei até o fim, cara Esse aqui Eu acho que tem que tocar até o fim as paradas Pra que não Caralho, cara Tu morre Essa não virava que não Não ia acontecer isso não Não virava mesmo Eu não sabia que medicine você morria não Então eu não entendi nada Não entendi nada Não entendi nada nada mesmo Então assim, você não pode tocar duas vezes Foi visto, eu entendi Tu volta pra cá Tu morre mesmo, cara Caramba Caramba Jurava pra você que medicine tu não morria não Puta que pariu Não Não Só pode tocar uma vez só Eu assim, tapado Eu achei que não tinha tocado Ah, cara Eu não entendi nada Ah, cara Eu não entendi nada Então eu já toquei Já toquei, né Então eu preciso trocar mais Não, eu pensei que tinha resetado Acho que o jogo é inteligente Não deixou você repetir tudo de novo Então já tocou aqui Aqui tem coisa? Caraca Eu já toquei aqui dentro Já toquei aqui Já toquei aqui Vou ver o que tem mais Caraca, é peteco, mano Olha lá Outra fotito É, blue knees, né Será que é isso? Por isso que tem essas fotos Vou ver se não saiu em outro lugar Tá trancado Ó, já mudou aqui, ó Já mudou Tem como lembrar atrás de mim Aí tu morre, cara Juro que eu não entendi nada Não entendi Eu toquei os outros Não aconteceu nada Muito louco Muito louco Não entendi nada Será que tu voltou? Ah, voltou tudo de novo Eu não entendi nada, cara Não entendi nada, cara Não entendi porcaria nenhuma Quando você toca a música O bicho vem, mano Não entendi nada Vamos ver, ó Não tem mais foto Tem outra aqui pra tocar, ó Tem outra aqui pra tocar, ó Tem outra aqui pra tocar, ó É estranho, né Ah, vai pro inferno Ah, vai pro inferno Caralho E agora, cara? Tem outra aqui pra tocar Não pode olhar pra trás, cara Não pode olhar pra trás, cara Cara, não entendi nada Juro mesmo Não, tô banhando Não, tô banhando Tô banhando Bem engenrado O bicho é bem sinistro Já saiu em outro lugar? Não É bem esquisito, cara Não sei não Não sei o que fazer não Se você ficar passeando O bicho aparece de novo Deixa eu ver Vou tocar um pedacinho Vou largar Vai piscando Tá vendo? É, realmente não entendi nada Caraca, agora Toca, toca Toca, toca Toca, toca Eu jurava que era pra tocar o negócio Pra afastar a mulher Mas a money foi que tem que ter um negócio brilhante Ela falou assim, tem que ter uma parada brilhante Pra... Não entendi nada Vem não Bora Vem embora Vem embora Pra cá, hein Vem pra cá Aqui tá mudado, hein Ih, ferrou Tem coisa aqui também Tem coisa aqui também Tem coisa aqui também, né Que é o do começo Que é isso Que é isso Fiquei uma foto Vai Não, quer nada Eu foguei lá Pode descartar Descarta direto Caraca, parece uma pessoa ali Eu acho que não fiz nada Fica de costa Eu achava que era bruxa de Berna Eu morri várias vezes Que esquisito Não entendi nada, bufas Tem uma porrada de lugar Pô, tem que tocar uma música, eu acho Olha lá, uma fatita aqui 3 de cima Deve ser alguma coisa escrita ali Eu acho que tem que pegar as coisas azuis As fatitas Bionis disse que eu tenho olhos bonitos Agora eu peguei, tem que tocar a música E quando o bicho ouvir tirar foto É isso Ah, que maravilha Tem um minuto Eu tenho um minuto Eu tenho que apertar o botão E aqui não vai mais não Não vai mais Vamos aí Eu acho que tem que descartar a foto Hum, não faz nada Examinam Que beleza Tá tirando mais foto não Tirei cara, não tirei foto Cara Eu escutei o barulho E eu tirei foto Tirei uma foto Entendi nada Eu entendi que tem que tirar foto do bicho Ó Ó, tu nem examina mais Caraca Nem examina mais as fotos Não tira foto não Não tira Fala sério Fala sério que isso aqui já era Hum Hum Ah Tá de caô Aqui Tá de brincadeira Podia ter tirado foto dele Dei modo Deu algum problema no controle Vamos ver Então vamos Interagir Pode botar pra cima Então esse aqui eu vou tirar dele Esse aqui não tem sentido botar Não tem também Também não tem Esse foi dos olhos Tirei Tirei Foi sorte Só que assim Vou ficar tirando foto até quando Do bicho Vai Corre 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 aí Vai Tem um novo amigo Bah Doente Doente do capeta Tem que tirar Tem que tocar a música Eu achando que era pra tirar foto dos Preparou? Ele avisa Ele avisa Deixa eu ficar escutando Vai não Vai não Tá ruim Tá ruim Bicho Picareta Tá vindo Tirei Tirei Ele vem aos poucos Então Não precisa tocar a música toda Troca a música ele vai vir Agora o certo Tocou aqui Já mudou pra cá Aqui eu acho que não toquei não Pra ele vir não Aqui vai ser uma merda Aqui já foi ó Já tocou O que vai fazer? Aqui eu já fiz Tá vindo Feio barulho Eu vim aqui a toa Não é nem abrir a porta Tá vindo Vamos devagar Tem barulho cara Tipo Ele ia atrás de mim Agora Será que conta o que eu já fiz? Eu acho que o jogo não ia fazer isso com a gente Não ia ficar repetindo as coisas a toa Vamos ver se foi isso É porque tu não aperta mais É porque tu não aperta mais Quando você tirou foto ele não aperta mais Quando você tirou foto ele não aperta mais Aperta É sério cara Isso é muito repeteco né Não precisava disso É um teste de jogo assim cara Agora Aperta mais Aperta mais Aperta mais Não, que escroto. Tá lindo. Olha o bicho. Só que assim, sem sentido nenhum, né, cara? Eu acho que não tem sentido nenhum. Aí tem esse. Esse não faz, não tira foto. Que merda. E aqui não adianta nem vir, cara. Tem que ir embora. Ele pegou aqui, né? Pegou aqui ele. Arma o flash, meu amigo. Ah, tem um negocinho estranho ali, mano. Não é partícula, não. Não é partícula, não. Não é partícula, não é partícula. Não é partícula. É partícula. É partícula. Uma barulhada que ele faz. Ó. Bora, bora, bora. Bora, que tá na hora. Deixa essa porcaria nessa porta pra lá. O que é que vai fazer aqui também? Eu vou fazer todos cara Vai meu filho Ó, faz mó barulhado né Fala, é barulhado Fala, é barulhado Olha o barulhão que ele faz Arrumou barulhado Eu não sei perder essas fotos não Realmente Não tem nada Aquele eu fiz Tem um negócio dentro do olho Não sei que tivesse olho aqui dentro Não tem nada Faltou um olho para a gente ver alguma coisa Sacanagem esse barulho cara Ficou esse bicho Mano Mó apreensão Sacanagem É bom que você pode ficar esperando Ó Tá vendo? Vai Vai Filho da puta O imbecil tá Que idiota Eu vou ficar até o fim da vida Aqui Nossa Muito tapado né Tira foto e o bicho na frente dele Sério Caramba Eu já estou enjoado Deixa eu falar Tem muita coisa no Madison Então não é isso É só para afastar o bicho né Para mim aquelas cartas tem alguma coisa a ver Não é impossível Não tira foto mano Não adianta ficar fazendo isso Tem que achar as cartas cara Eu acho que é isso Eu acho que é isso Nossa é muito bom né Demora muito É a máquina que é ruim Tinha que ser smartphone É a pior coisa ficar aqui Olha lá a carta Só que são colecionáveis Não adianta nada Pronto Vem capeta para tu vir Vem o Eresh Eu não entendi nada Vou dar um teco no bicho E ai Faz o que Caraca Eu não entendi nada Tô muito perdido Será que vou pegar alguma coisa aqui cara? Não tem nada Não tem lanterna não mano Não tem nada não Só daí não Tá para salvar O bicho vai vindo aqui né Assim tu tira foto Depois tem que tocar o gramofone todo Tá vindo bicho Cara Cara Muito lesado Pelo amor de Deus É muito burro Jesus Ele é muito burro Eu tiro a foto Aí tá assim Não Não Realmente eu não entendi Essas partes Não entendi nada Não entendi nada Não adiantou nada O que eu fiz Não sei se ele tivesse salvo né Não salvou nada É a mesma coisa Gostava que tinha que achar as cartinhas azuis Não tem nada a ver né Tu vê que tem um olho dentro Já viu? Tem uma parada dentro É como se eu tivesse feito né Então eu tenho que tocar o gramofone até o final Três Tem que ser na hora exata mano Tem que ser na hora exata mano Se eu tirar uma parada antes Ó Tu viu? Ele é muito burro cara Cara É muito lesado Tem que ser quando o bicho te der bem perto Se eu não precisar Ele é muito topeiro mano Não É uma ideia maneira mas Vamos pra lá Ali eu já fiz Eu já tenho dois gramofones que eu toquei a música toda Então é isso Cada gramofone tem um olho Tipo um olho dentro Ele é muito tapado Ele é muito tapado Muito topeiro Tá difícil Vamos Esse topeiro aí Luca topeira Eu falei Médici Médici é outra É outra Que faz parte da história O nome dele é Luca Eu acho Não adianta não Tu vai tirar foto Tem que tirar foto bem pertinho Colado com o demônio Ah Ah Aí é defeito Não Aí é defeito Do Médici Eu tirei foto Não Não entendi nada É por isso que eu tinha parado O Médici é bom O Médici é bom Um bom jogo Mas os puzzles É porque assim tu vai catar na internet né Vai falar assim Ah vou ver como eu passo Porque assim tu não vai ficar aqui esperando o tempão Não adianta não Tu toca o negócio Não dá pra tirar foto Vou botar até o final Vou botar até o final Foi até o final Foi até o final Foi até o final Meu amigo Vou ficar aqui ó Que ele vai vindo ali ó É muito topeira É muito topeira Pronto, agora foi Ah tá vendo que tem um olho aqui ó Pega seu maldito Pega seu maldito Viu? É isso É isso que eu pensei Tem que tocar a música toda Aqui tem olho Tem um olho aqui dentro Só que não são todos Só que eu tenho que achar os outros gramofones que tem um olho Tem um olho aqui Ih ferrou Tem que ir pro lado errado O bicho vai tá aí me esperando E ele tá vindo aqui né Acho que aqui não fio de novo Acho que aqui não fio de novo Acho que aqui não fio de novo Ai eu vi pro lado de novo Ah eu vi pro lado contrário Burro Afastei ele, não é possível que ele vai bom de novo né Tá de brincadeira, Garcia, não acaba nem com essa música Pô, grava pra ter terminado Brincadeira, né, cara? Nada de sacanagem com uma cara Pega de novo, bicho, mano Que escrutiça Pega logo, minha filha Toma ali, toma ali no olho Olha o olho, olha o olho aqui E o outro olho Corre, corre, meu filho Corre Corre Aqui, aqui tem o olho já, né Tem o olho ali já Aqui eu não fiz não Aqui é uma de graça que fazer, né Tem um monte de negócio na frente Olha que maravilha, que bonito Não sei se ele vai vir Podia ter ido até o fundo Acaba logo aí Porra, não Faço, 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 faço o demônio Vai, dá tempo Vai, 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 pelo amor de Deus, cara Acaba logo Vai, 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 pelo amor de Deus, cara Chega Meu Deus, cara Meu Deus Cadê o olho? Cadê o olho? Não saiu olho nenhum, cara Meu Deus Tá faltando alguma coisa Tá faltando uma Ah, esse demônio vai vir aqui Isso Eu não sei onde tem o outro não E agora? Tá vindo, ó Tá vindo Tá vindo É muito mal feito, cara Pelo amor de Deus O cara é o homem invisível Aí Ele aparece, desaparece Eu tiro a foto Ele tá fantasma e camarada Vamos ver, a gente pegou um olho Vamos ver Vamos ver o que tá faltando agora Ih, meu Deus, já fez barulho? Que beleza Ó, já tem um olho aqui, ó Tá vendo? Então já estamos no caminho certo Já fizemos lá Já fizemos aqui Aqui não tem olho, né? Aqui não tem olho Pelo menos o jogo não deixa de ficar repetindo Pelo menos o jogo não deixa de ficar repetindo Pelo menos o jogo não deixa de ficar repetindo Tá em loop Tá em loop Tá em loop, tá em loop Tá em loop Aqui, aqui eu acho que não fiz não E aqui é uma merda, hein Porra Bicho, já tá vindo, já Pronto, agora foi Vamos tocar nossa musiquinha Dá pra tocar Impossível Bicho foi embora, tá sério Minimente não Minimente não Olha o olho, olha o olho Olha o olho aqui dentro Ah, meu Deus Tá faltando um olho Ah, e engraçado que ela falou assim Ah, tem que ter alguma coisa pra iluminar Tu lembra disso? Pra afastar ele Pra afastar ele É, é o flash, né? É o flash Caraca, não lembro mais de nada agora Não lembro de mais nenhum gramofone Ah, tem esse Esse é o último Este é o último, companheiro Uma flash bem na tua força Um flash bem na tua força Não vai vir não? Já está ali, já está vindo Faz-me um barulhão, cara Pronto, pronto Ai, o capeta do inferno Essa música pega, hein? Ah, fala sério pra tocar de novo Ah, tá Olha o outro olho aqui Agora eu tenho que botar o olho lá no negócio Não é isso? Onde a velha... Ah, tem que botar lá? Tem que botar lá no quarto da velha O quarto da velha é pra cá Ah, vai pro inferno, cara Fica aqui dentro Aqui, aqui, aqui Bota um olho É dois, é dois É dois Que beleza, hein, Matos Lucas, e aí? Ah, que delícia, cara Não é você daqui não Ih, tô no quarto de ciranda e cirandinha É, beleza Não tem nada aqui Não tem nada na frente Não tem nada Pode andar aí à vontade Tem que apagar essas fotos, cara Tem um mundo de foto inútil Vou botar pra cima Não tem nada a ver Esse aqui é só do bicho, ó Aqui, a foto que eu tirei aí do bicho me pegando Ah, eu tirei minha foto aqui Caraca, que sacanagem Eu tirei dele... Ah, eles chegando, ó Maneiro O jogo, o jogo em si, assim, de... Maneiríssimo Tirar foto, assim, de antes de você morrer, pô Só que assim Só que assim, não tem nada pra cá Vai, Madison Ah, ele não mira não Se ele estiver no escuro, ele não morre, é burro Cara, não sei o que fazer não Então eu tenho que tirar foto daqui, ó Dois Você lembra daquele... Tem um cofre lá no final No começo do jogo No começo do jogo tem um cadeado Pode ser pra isso E aí Tinha que tirar foto de novo? A gente já acordou em outro lugar já É Pode ser tudo na imaginação dele, cara É igual a Lady of Fear Você tá no mesmo cone, o cara tá viajando Tá indo pra um monte de lugar Tá Pelo menos salvou Tá morrendo, né? Ih, tá morrendo, cara Será que ele pegou todas as... Tá morrendo Tá morrendo, cara A gente voltou pra sala Deixa eu ver o que temos Será que temos todos os... Dois Ó, dois Dois Eu lembro que tinha um monte de coisa Calma, calma Lucas, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ó, dois, três Três A gente vai pegando, ó Quatro Quatro, três, dois Será que é isso? Tem que botar lá o código? O que é mais rápido pra fazer? Ó, sete Sete, quatro, três, dois Ah Acho que não tem nada a fazer não Morreu o cara Morreu Caraca, morreu o Madison Quer dizer, Lucas Meu Deus Meu Deus Sete, quatro, três, dois Ele tá tirando foto ainda não Pode usar a câmera agora Ahhhhh Que beleza Madre isso aqui Ah Que duro Filha da puta Olha lá, velha A véia Tem que ir atrás da véia A véia tá dando a dica Ó, aqui já tá a cara normal, velho Tem que ser uns bichos ali, ó A mulher lá, ó Mas desceu Ah, cacete Mas ela desceu, não desceu? Ah, não pode desceu Não pode desceu Ah, não pode descer não Não pode descer Eu acho que é o final, cara É o final Então vai botar a senha lá Que é o código lá no finalzinho Cara, muito legal Cara, muito legal Muito legal E algumas mecânicas são ruins Algumas mecânicas assim, acho Pelo menos pra mim Eu achei que tem umas coisinhas que são É pra cá, cara Não é pra cá? Ah, a véia tá dando a dica Viu? Você vai abrir lá Ó, vai abrir a porta É que eu lembro que tem um código A porta aberta Não é que é? Será que é aqui, cara? Tem que fazer aqui Eu acho que é aqui Vou tentar Sete Sete Quatro Três É isso mesmo É isso mesmo Ele abaixa Olha o cálice aí da morte Vou atacionar Elizabeth Maxwell Tem que pegar alguma coisa aqui? É o sangue dela, né? Faz aí Meu Deus, cara Morreu Já me importou o sangue aí Ele bebeu o sangue Meu Deus Surtou, né, cara? A gente tava num período de possessão A gente tava num período de possessão, não lembra disso? Ó Dead's Head The Head Changed Son O Filho Exorcismo Agora já era, mano Como essa cabeça do pai, mano? Usar? Eu não tenho nada aqui Cabeça do pai? Meu Deus, tem que botar a cabeça de alguém aqui, mano Ah Jesus Tá fechado, hein? Eu não sei o que fazer, não Foto, você não tem mais Acabou Agora o período de possessão completo Isto, eu não tenho nada pra botar ali, não Não tenho nada pra botar Usar A câmera, né? Podia ser a câmera Só podia ser a câmera Tem envolvimento com o jogo todo Que era do avô, né? Ah, que bonito É ele Ele vai tá no Tá no negócio de possessão, né? Ele tá num processo de possessão Tem vários processos Pra iniciar a possessão E aí a gente botou essas caveiras Essas coisas Olha lá, todo mundo Tinha sangue Tinha um Um pote Da pessoa Acho que era da Madison Aí ele tem que se matar Pra concluir a possessão Cara, jogaço Jogaço Tem alguns probleminhas, mas É isso mesmo Ele vai completar o exorcismo Ele vai completar o exorcismo, né? Cara, muito Muito sinistro Tá? Fala Eu vou dele, cara Não sei se o avô é a vó Morreu Eu acho que esse jogo mais satânico não tem não De primeira pessoa não Pera Porque aqui não tem mimi, né? Tem um jogo de suspense A gente tá muito mimi Tá muito com direito Ai, as crianças vão ver Ai Ai, deixa O jogo deixa você ver o lento Ai O Madison não tem ninguém não É uma história de exorcismo Acabou, sei Já tirou a última foto Olha lá A última foto A gente pode ver essa última foto A gente pode ver essa última foto Eu pensei que ia pegar a câmera e fazer assim Eu pensei que ia pegar a câmera e fazer assim Eu pensei que ia pegar a câmera e fazer assim Mas a câmera já tá lá Já tá lá Já tá lá Faltava pouquinho pra terminar Eu que fiquei O pé da vida É cor do cara É, porque o exorcismo O bicho entrou nele O bicho Ele tava Que o exorcismo Possessão que eu saiba é isso O objetivo É o demônio Ou uma alma penada Entra em você Cara Sensacional Uma pena que eu não zerei naquela época Porque eu realmente fiquei Pê da vida com o negócio de baú Caraca, me encheu o saco o negócio de baú Eu detesto O uso de baú Detesto Que paciência É gosto É gosto Zerei agora Se você ver lá no canal A data que eu botei pra agora Dez meses Eu pensei Pô, tô com maior saudade de Madison Vou terminar Tava com 83% Podia ter zerado Mas Eu acho que na época Eu deixei de jogar Madison Pra entrar no Fobia Foi isso Além dos puzzles de baú Que eu não detesto Tinha parada Que o Fobia saiu E eu dei preferência pro Fobia Não tem comparação Cada jogo Achei sensacional Recomendo Madison Mais um joguinho zerado Maneiro Que eu só faço questão De botar lá na minha série Da Nerga Teu caroço Tem mais coisa aí? Será que tem uma coisa no final? Isso é uma coisa no final, né? Entendeu Esse foi meu Glamy Play de Madison Zerei Após Dez meses só Pode fazer isso no Youtube? É porque o padrão do Youtube Acho que não pode não É porque assim Eu sou game de verdade, né? Eu paro um jogo Que fica muito repetitivo E depois eu jogo de novo Tem um monte de jogos que eu faço isso The Darkness 2 Control Fica muito repetitivo Aí jogo depois Eu não sou muito daquele cara de fazer Eu só faço série mesmo Se a campanha for muito criativa É bem diferente, né? Aí tem jogos que fica repetido Aí você joga depois E aí eu fiz questão de terminar aí o Madison E é isso aí Até mais E até mais